Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães. Todo mundo tem uma certa dificuldade para ensinar o cachorro a fazer xixi e cocô no local certo. Hoje eu vou conversar com o adestrador para nos mostrar a melhor forma de fazer esse processo. Confira comigo logo depois da vinheta. Hoje eu estou aqui no Day Care em Genópolis, um local muito bacana aqui em São Paulo que você pode trazer o seu cachorro. Eu vou conversar com o Fernando que é adestrador e vai nos dizer como a gente pode ensinar o cachorro a fazer cocô e xixi no lugar adequado. Olá Fernando, para a gente começar esse processo do cocô e xixi, é importante com que idade, a que momento eu faço esse lixo? É, na verdade é assim, quanto mais cedo melhor. Quanto mais jovem o cão, é melhor da gente condicioná-lo a fazer. O que a gente precisa pensar é o seguinte, hoje em dia existem técnicas eficazes e trabalhadas com reforço negativo e positivo e principalmente com o instinto natural do cão. Ou seja, quanto mais longe nós deixarmos a água e a comida do lugar que for eleito para ser o banheiro do cão, melhor. Por quê? Existe uma asepsia natural de cada cão, principalmente dos cães. Onde ele come e toma água, ele não defeca. Então o que a gente precisa entender é isso, é que muitas vezes a gente entra, eu no meu caso, por exemplo, eu entro em algumas casas, principalmente em apartamentos e está lá colocado a água, a comida e o tapetinho ou jornal muito próximo. O que acontece? O cão vai fazer lá na sala, vai fazer na cozinha, vai fazer no quarto. Então assim, o primeiro passo principal é mostrar para ele que a água e a comida estão aqui e o banheiro está bem longe. Antes do cachorro chegar, já pense aonde ele vai comer e aonde ele pode fazer xixi. Isso é um trabalho que o dono tem que ter em mente porque não adianta, você vai ter que pensar nisso ou você vai ter um pouco mais de trabalho depois. Assim que o cachorro chegou, já mostra para ele aonde ele vai comer. Utilize o instinto natural que o cão já tem de separar essas duas coisas. Uma outra coisa é assim, fazer com que ele entenda de uma maneira suave. Ou seja, os antigos tinham uma prática que quando o cachorro fazia ou xixi ou cocô e principalmente xixi, de pegar o focinho do cachorro e esfregar. Não adianta brigar, não adianta bater, não adianta esfregar. Vamos trabalhar com o instinto dele, ensiná-lo e mostrar para ele que a comida, ou seja, a presa está longe o suficiente da onde ele tem que defecar ao fazer o xixi. Essa questão de esfregar o rosto dele pode ser até que gera um estímulo negativo e faz com que ele queira chamar mais atenção fazendo xixi novamente lá. É como praticamente, nesse ponto, é muito parecido com o ser humano. A criança quando está tirando a fralda e às vezes ela está escapando, escapa uma ou duas vezes na cama, o que acontece? Você acaba não podendo brigar. Se você der uma vã com o xixi, acaba ficando uma coisa meio doentia. Então, às vezes, a pessoa deixa escapar mais, a criança deixa escapar mais. O que precisa ser feito e tomar muita atenção é que, às vezes, as pessoas brigam com o cão que faz xixi no lado errado e ele vai fazer em vários outros lugares diferentes e vai falar, poxa, mas eu não estou conseguindo educar meu cão. Não é isso. É uma resposta daquela severidade que você teve com ele. E o mais importante é premiá-lo. Mesmo que ele tenha errado, mas se ele teve alguns acertos, errou, vamos fazer o procedimento do quê? De premiá-lo quando ele está acertando. Ele vai errar. Em alguns momentos ele vai errar. No local onde ele errar, principalmente o xixi, vamos limpar com um produto qualquer e vamos adicionar naquele local um pouco de vinagre branco. Então, não pense que o seu cachorro faz xixi no seu tapete porque ele está com birra de você. Pelo contrário, ele só está fazendo ali porque ou o xixi dele, o local que você selecionou, está muito perto da comida ou ele não entendeu aonde era para fazer. Então, não ache que ele está sendo chato, birrento, um cão mal criado. Pelo contrário, ele está apenas tentando achar o local ideal. E você tem por responsabilidade mostrar para ele que não é perto da comida, é lá na outra parte onde é mais afastado. Então, vamos falar agora um pouco de como é educar o macho e a fêmea. Tem alguma diferença? Se eu tiver um cão macho, como é que eu começo? Tem, tem uma diferença bastante importante. O macho, ele tem por natureza em marcar território, mesmo ele sendo castrado. O que que acontece? Aonde ele faz o xixi, principalmente, o cocô xixi, mas principalmente o xixi, você limpa com o produto seu de limpeza e adiciona naquele local um pouco de vinagre branco. O que que ele vai entender na parte instintiva dele? Que você está marcando o seu território. Você está colocando lá a sua urina para marcar o seu território. Além do que, o vinagre, ele tem uma composição bem natural que ele não causa nenhum dano à mucosa do cão e dá um desconforto. Então, você marca o território com o vinagre. E a fêmea, como é que a gente lida? Vai ser igual? A fêmea é mais ou menos parecido, só que a fêmea tem um instinto maior de preservação. Por ela ser fêmea, então assim, a gente procura tratar de uma maneira mais suave, eu diria. É assim, o vinagre também surte efeito. Muitas vezes eu tenho que usar o vinagre, porque também existem as fêmeas dominantes, ou seja, as fêmeas alfa, que muitas vezes também marcam um pouquinho de território. O que acontece com a fêmea é assim, você, no local onde fizer, o que que a gente faz? Limpa com o produto, coloca uma tigelinha de água naquele lugar e põe um pouco de ração em volta. Ela vai identificar que ali é a presa e a água, que é uma coisa que é muito necessária para ela ou para a matilha dela. Então assim, é uma maneira mais leve. O vinagre, muitas vezes, talvez vai ter que ser usado, dependendo da fêmea. Mas normalmente a gente faz isso. Um outro método também eficaz, independente da idade, e às vezes isso serve também para as pessoas que acabam possuindo um cão adulto ou adotando um cão já com mais de uma idade, é sair para dar um passeio com o seu cão, leva um papel higiênico, um saquinho plástico, se possível se localizar algum xixi de algum outro cão, passar esse papelzinho, guardar no saquinho, trazer e colocar no lugar onde é o banheiro dele. Porque o macho tem também, muito por instinto, aquela situação que a gente conversou, de marcar o território dele. Então ele vai sentir o cheiro de outro animal, de outro cachorro, e vai fazer o xixi em cima para identificar o território dele. Muitas vezes você está passeando com o seu cão, isso deve ter acontecido com você e acontece com muitas pessoas, o cão procura um lugar onde tem o xixi que foi feito há pouco tempo e ele faz o xixi em cima. É justamente por isso, para deixar o odor dele, para deixar o cheiro dele. Então nada mais, nós vamos fazer essa mesma situação dentro de casa. O pipidog, como outros tantos produtos hoje que existem no mercado, eles têm algum efeito sim, não vou dizer para você que não. Só que assim, eu costumo usar vinagre, os antigos usavam pimenta, que também surtiam certo efeito, só depende saber dosar a quantidade. Esses produtos hoje que existem no mercado, pouco se sabe da composição deles. Eu já tive casos, principalmente de cães que tem problemas de respiração, no caso do bulldog inglês, que chegaram a se intoxicar com o pipidog. Então é bom ter bastante cuidado e escolher um produto. É bom ter bastante cuidado, porque a pessoa exagerou na dose, entendeu? Então assim, o vinagre por mais que você ponha, por ele ser muito natural, por ter pouca química, ele não vai causar nenhum dano ao cão. Não sou contra os produtos que tem no mercado, tem uma certa eficácia. Eu procuro usar o que é mais natural. E o cocô, como é que funciona esse processo? É semelhante, não é? É diferente para o macho e para a fêmea? Não, no cocô na verdade ele não tem diferença do macho para a fêmea. Porque o cocô não é, não existe aquele sintoma de marcar o território. O cão não marca o território com o cocô. Só que o que a gente costuma fazer é o seguinte, é tentar regrar. Se a pessoa tiver tempo de manhã na primeira refeição do cão, após a refeição, marcar 5 minutos e dar uma saída com ele. Porque esse momento é fundamental. É o momento que o cão come, o metabolismo dele trabalha e faz funcionar o intestino. Então, às vezes, tem pessoas que falam, não dá tempo, eu não recomendo meu cachorro, eu vou sair e ele já faz no meio do caminho. É exatamente isso. Mas se você condicioná-lo, deu 5 minutos para a comida fazer o efeito, o metabolismo dele começar a trabalhar e conseguir sair e repetir isso, ele vai acabar fazendo o cocô na rua. Nem sempre se pode fazer isso, nem sempre as pessoas tem tempo para isso. Fez o cocô no lugar errado, pegar um pouquinho desse cocô com papel, com saquinho, colocar no banheiro, nem que seja um pedacinho ali no lugar onde foi eleito o banheiro e deixar lá algumas horas. Para ficar o cheiro também. Para ficar o cheiro do cocô. Aí não tem, não há necessidade de ser de outro cão. Não precisa, pode ser o cocô dele mesmo, ele acaba se acostumando ali. Desde que sempre ressaltando isso, desde que esteja muito distante, o máximo possível da comida e da água. Então ensinar o cachorro a fazer cocô e xixi é um exercício de paciência. Você vai ter que saber que ele vai errar, que ele vai fazer cocô e xixi no lugar errado. Mas nunca dê atenção a isso. Não puna. Pelo contrário, dê premiações e carinhos quando ele fizer as coisas no local certo. No meu caso, o Sam já chegou em casa meio que sabendo fazer cocô. Porque no canil, ele estava muito acostumado a fazer cocô em cima do jornal. Então quando ele chegou em casa, bastou colocar o jornal no local certo e ele foi direto para lá. Isso ajuda? Se a pessoa perguntar para o canil que tipo de material ele usa, vai facilitar? É importante você falar nisso. Hoje, 90% dos criadores de cães, canis e enfim, pessoas que criam independentemente, eles acabam forrando o espaço que os cães ficam com o jornal. Até por uma questão de custo benefício. E ele acaba fazendo xixi ali pertinho, cocô ali pertinho. Então o jornal é muito importante. Existem pessoas que não gostam do jornal, porque o jornal solta tinta, o jornal é uma coisa suja. Enfim, o que a gente costuma fazer é se for colocar um tapetinho, por exemplo, coloca um jornal em cima e quando ele começar a acertar, vai cortando o jornal. Vai diminuindo o espaço do jornal com o tapetinho. Até ficar no tapetinho ou no banheirinho de grama ou enfim, alguma coisa que você queira fazer. Fernando, e para a gente finalizar, leva mais ou menos quanto tempo todo esse processo? Dá para a gente estimar ou não? É assim, é um pouco leviano colocar um prazo nisso. Eu costumo dizer que tanto para adestramento, não só de obediência, como do Chico. Com cada cão é um universo diferente. Via de regra e tendo comprometimento dos donos, principalmente, isso é uma parte muito importante. No máximo, 20 dias, a partir do momento que o cão entrou no seu ambiente, se você fizer isso, mantendo as distâncias, premiando ele na hora que você vê que ele acertou, mesmo que ele tenha errado em algumas situações, o tempo vai encurtando, vai ficando cada vez mais próximo dele acertar. Só para a gente resumir, então assim, primeira coisa, escolha um local longe para ele poder fazer cocô e estir longe da comida e da bebida. A segunda coisa, tenha paciência, entenda que ele vai precisar de um tempo para se adaptar com essa nova realidade. Pense que ele é um animal, que ele tem o instinto de ficar solto, de fazer em qualquer lugar. Mas não, ele está dentro da sua casa e ele vai entender aquele processo com você. Use algumas técnicas, como a gente falou do jornal, você também pode usar o cheiro, use o vinagre para eliminar o cheiro dele. Rapidamente ele vai entender onde é o local ideal. Espero que vocês tenham gostado das dicas do Fernando. E quem estiver em São Paulo e precisar de um adestrador, eu recomendo com certeza os serviços dele. Foi ele que começou a ensinar o Sam e ele que me ensinou muitas das coisas que eu ensino para vocês aqui no canal. Quem quiser falar com ele, os contatos vão estar todos aí embaixo, pode falar comigo e eu passo as mensagens. Espero que vocês tenham gostado também do vídeo. Se você gostou, deixe um joinha. Não se esqueça de comentar aí embaixo se você ainda tem alguma dúvida sobre ensinar a falar xixi e cocô. E também compartilhe esse vídeo. Assina o canal e todas as semanas a gente tem vídeos novos aqui no canal. Também nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Não se esqueça que o Sam também tem um Instagram, Sam The Golden. Ele vai gostar muito se você o seguir. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tenha certeza de que se as pessoas estão pedindo um filhotinho seu, é porque elas não tem noção do trabalho que aquilo pode dar. E essas pessoas que tem noção, já estão aptas a procurar e saber mais sobre a raça para saber se atende realmente as necessidades dela. Todo mundo vai se despejar manter também as necessidades dela. Existem algumas coisas, não é seteias.